5 reais aqui na plataforma, a promoção de 1.500 reais voltou pra ganhar 1.500 reais Só basta vocês clicar no link que vocês vão me chamar lá no meu Instagram O meu Instagram é esse daqui, andrei248oficial Vocês me chamando lá no meu Instagram, automaticamente eu tava respondendo vocês aqui no PV E automaticamente eu vou encaminhar o link pra vocês na indicação aqui, ó, do impulso Aqui como vocês estão vendo tem várias pessoas, ó, clicando no linkzinho aqui, ó Vai subindo os pontos pra você ganhar o quê? 2.500 reais aqui na plataforma do Quai Então bora aproveitar, chama lá no meu Instagram, que é esse daí Pra mim falta bem pouquinho, ó, se vocês puderem me ajudar, pra mim falta só 3 reais Pra mim poder alcançar a meta de 1.500 reais, por favor Me ajudem aí que eu vou ajudar vocês lá no PV Chama lá no meu Instagram com a mensagem Eu quero ganhar 1.500, que eu automaticamente vou mandar o link pra vocês E assim como mandar a mensagem, vocês já mandam o seu link também Que eu vou tá te impulsionando